Vou filmar essa residência aqui porque eu quero uma Adessa em casa, quero morar na Adessa. Olha que coisa linda! Vamos ver os detalhes para poder fazer igual depois. Olha o ponto do barro que é complicado. Vamos ver aqui. Olha que delícia! Oi! Vem precisar o nosso temperinho Caixara. Ah, eu já comi. Vem tomar um café daqui a pouco de novo. Gostei muito! Olha! Esse forno fica um negócio também.